Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rúbia e hoje eu vou trazer pra vocês a abertura de caixa de Dona Abelha Rainha, tá? Dessa nova campanha aqui, deixa eu pegar aqui a caixa, tá? É campanha 4, 2023, dessa daqui, é o primeiro pedido desta campanha aqui, tá gente? Já era pra ter pedido, mas aí é aquela coisa, aí tinha os feriados, né? Então assim, agora que eu consegui pedir, tá? É essa caixa aqui, tá? Veio bastante coisa. E gente, eu pedi coisas de Odorata, sim. Eu dei mais uma chance pra marca, tá? E pedi coisas de Dona Odorata, tá? Porque você tem lucro de 35% e você pode pedir junto com os pedidos da Abelha Rainha, tá? Abelha Rainha é 40% e pedido mínimo, se não me engano, é 100%, tá? Aí tem questão dos fretes e coisa, e vocês tem que consultar na própria Abelha Rainha, tá? No caso, a minha é a Vitória Distribuidora, que é a minha parceira aqui, né? Com vocês, que eu sempre falo dela aqui, indico pra vocês, pra quem quer comprar, revender produtos, né? Então bora lá conferir o que eu pedi. Pedido de cliente, tem um pouquinho. E também tem algumas coisas que eu pedi novas, que eu queria muito testar. Lançamentos, tá? Ó, notinha e... notinha pra conferência e boleto, né? Importante, porque a gente tem que pagar as contas, né? Tá super bem embalado. Olha esse aqui, gente. O capricho. Ai, eu amo, gente. Olha que lindo. Então, assim, eu vou pegando aleatoriamente. Vai ter tanto o da Abelha Rainha, quanto o da Odorata, tá? Vou primeiro com esse pacote aqui. Que está super bem embalado, tá? Aí tem o quarteto de sombras. Tem dois quartetos que são lançamento, né? Já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, que eu sou agora só dessas, né? Só pra deixar vocês na vontade, tá? Esse aqui é o Basic. Tem essa embalagem redondinha. Ó, esse é o Basic. Lindíssimo, né? Olha essas cores. Que lindas. Não sei se a luz tá ajudando, porque eu não liguei agora a minha ring light, porque senão ela fica refletindo no meu óculos. É um estresse, tá? Então, eu tô usando da luz daqui e a luz que vem de fora natural, que tem sol. Então, é aquela coisa, tá, gente? Aí, a outra paleta é a... Basic também? Veio duas Basic? Ixi, acho que foi errado. Deixa eu ver. Ai, eu tinha pedido a outra. Veio duas iguais, gente. Vou tentar vender. Era pra ter vindo aquela escura, sabe? Com os tons mais básicos. Ixi, acho que deu ruim. Eu acho que andei pedindo coisa errada, tá? Era pra ter vindo uma daquela que tem os tons de marrom e preto. E a outra que era... Ah, então deve ter vindo também errado. Seduction, Seduction. Ixi, o blush também veio diferente, tá, gente? Era pra ter vindo um blush de cada, que era os lançamentos e o iluminador de cada. Será que veio tudo repetido? Mas tudo bem, né? Vamos botar para vender, mas eu acho que eu fiz confusão, tá, gente? Esse aqui é o blush, tá? O Seduction. Ai, que lindo. Olha só. Só que veio mais um repetido. Era pra ter vindo o outro. Ele é um blush mate bem lindo, tá? Pera que eu vou... Eu vou deixar aqui separadinho e depois eu vejo, eu confiro isso porque eu acho que eu fiz coisa errada, tá? Que era pra ter vindo o outro. Aí temos aqui... Ah, esse aqui é a caixa presenteável, porque daí se você pedia três batons daquela tinte, sabe? Aí vinha uma caixa presenteável, tá? Ai, que legal. Porque dá pra botar pra dar de presente, né? Olha que bonita. Então, esse eu vou guardar se precisar pra, né, montar. Tá, pera. Eu tô fazendo confusão aqui. Aí temos aqui... Ah, aqui estão os batons da Eldorata, tá? Eu pedi porque eu gostei muito. Eu tinha esquecido desses batons, na verdade, né? O batom tinta, né? Da linha Viva Luxo, tá? Aí agora eu pedi o Tully, o Ametista e o Rubi. Já vou mostrar aqui pra vocês. Esses batons são muito confortáveis. São muito bons, tá, gente? Duram horrores. Eles são estilo Power State, tá? São bem sequinhos na boca, bem mates. Ficam muito confortáveis nos lábios. E tava numa promoção bacana se você comprasse três, né? Então, eu resolvi pegar mais três cores pra incrementar na minha coleção, que a pessoa não sossega com os batons. Olha essa embalagem, gente. Esse aqui é o Tully. Olha que cor linda. Aquele nude que a gente chama, né? Olha, tem espelhinho em cima. Uh! Olha essa embalagem, que linda, tá? Vem oito gramas de produto. Muito lindo. Maravilhoso, tá? E vale super a pena. É um batom muito bom, tá, gente? Ele tem uma proposta, assim, uma coisa mais chicotosa. Ai, três horas pra conseguir abrir aqui a embalagem. Meu Deus. Ai, eu tô toda atrapalhada, gente. Ai, consegui. Ah! Que linda essa cor! Olha esse vermelho rubi. Que maravilhoso, gente. Olha esse vermelho que poderoso. Ah! Lindo. Maravilhoso. E o outro é uma cor bem diferentona que eu pedi, tá, gente? Porque eu não tô acostumada com esse tipo de cor, mas eu pensei, não, vou me arriscar, né? Olha esse aqui, ó, ametista. Olha esse roxo. Bilás. Não, é roxo, né? Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Então, eu pedi essas três cores que elas estavam na promoção, que vinha com aquela caixa presenteável e tava num preço bom, tá? Aí, vamos ver aqui, porque eu acho que eu fiz confusão. Iluminador. Vamos ver. Amanhecer. Entardecer. Ah, e aqui veio certo. Entardecer. Amanhecer. Esse aqui é o amanhecer. Blush in love. Esse aqui é o diferente. Ah, esse aqui é a glow, ó. Essa daqui é aquela... Meu, mas daí veio duas. Gente, acho que eu fiz uma confusão da louca, tá? Ai, gente do céu. Meu Deus. E fui eu que fiz o pedido, tá? Fui eu. A louca que sou eu, tá, gente? Vocês não dão bola. Eu sou a louca. Tá? Ó, esse é o in love, ó, blush. Ah, eu adoro blush assim, gente. Olha esse rosinha. Que coisa mais linda. Eu gosto daquele outro tom de rosa, mas esse aqui... Ai, gente, é lindo. Ou esse aqui pra fazer um esfumado aqui, ó, de transição de sombra. Gente, que perfeito, que perfeito. Lindíssimo. Ai, eu tô louca pela paleta glow. Porque... É paleta de básico, né? Nem vou abrir a outra, porque eu já vou botar pra vender já. Já que eu fiz confusão, né, gente? Tem que botar pra vender agora, né? Vou fazer o quê? Ah, aí era bem essa. Ai, que linda! Aquela bem basicona, assim, que você precisa ter, ó. Pra você fazer um olho... Um smokey eye. Ou se você quiser fazer um delineado, você pega a bruma, sabe? Aquela bruma de rosas da própria abelha. E você pode fazer delineado marrom, pode fazer delineado preto. Você pode transitar entre os tons de marrom aqui. Esse aqui tem um leve brilhinho, essa cor aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Os outros são todos mates aqui, ó. Lindíssima. Era essa que eu tava querendo, essa que eu tava querendo. A mais doida, né? Mas... Tem um monte de paleta? Tenho. Preciso? Não. Mas comprei. Aí aqui temos os iluminadores, tá? Só deixa eu conferir. Amanhecer... Amanhecer... Tem um repetido aqui. Eu vou abrir esse iluminador aqui. Será que eram os brindes? Ai, eu acho que eram os brindes, gente. Não, para tudo. Olha esse iluminador aqui. Amanhecer. Olha isso aqui, gente. Olha. A luz não tá ajudando, eu sei que não. Mas é muito lindo. Que coisa maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. E... Esse aqui é o entardecer. Que é o outro iluminador. Eu acho que é dos brindes, gente. Por isso que veio repetido. Será que eu fiz essa confusão? Eu incluí junto? Ah, não sei, gente. Tô fora da cadeia. Ai, que lindo. Ele é parecido com aquele da Avon. O Englou, Glow, Glover. Sabe? Olha que parecido. Aquele rosinha que eu tenho. Nossa, dá até pra comparar. Muito parecido. Que lindo. Perfeito. Nunca erraram. Gente, vocês estão vendo que tem muita coisa, né? Eu tô bem louca aqui. Tá, e essa aqui que veio repetida, eu vou dar uma conferida. Mas eu acho que é a confusão... Que é daquelas linhas ali, tá? Tá bom. Aí, eu pedi... Uma é pedida de cliente. A máscara para cabelos brancos de grisalhos, tá? É aquela nova. Será que eu vou... Uma é pra revender. Então, uma eu vou abrir pra mostrar pra vocês, tá? Porque a outra da cliente eu não vou abrir, né, gente? Aqui, ó. Vamos ver. Nossa, que cheirosa. Olha aqui, hein? Essa aqui é pra cabelos grisalhos, ó. Aquela outra, ela é bem roxinha, né? Bem, bem escura. Essa daqui, ó. Ela é bem cinza, ó. Gente, que cheiro delicioso. Maravilhoso. Linda. Perfeita. Super silver. É a nova, tá? Eu tava com preço promocionado de lançamento. Então, uma é de cliente e uma eu peguei aqui pra revenda. Mas com certeza logo vai, tá? Porque o povo gosta bastante dos produtos de cabelo da abelha, tá? Eu também amo bastante, sempre indico pra vocês, né? Ah, e aqui veio pó, gente. A louca do pó ataca novamente, né? Eu já não tinha encomendado um monte de pó na Shopee. Agora eu pedi o novo da abelha rainha. Agora isso tem pó com cor, gente. Tem várias cores. O que eu pedi, acho que vai dar certo. É o porcelana. Era o mais claro que tinha. Nossa, que pó tão. Olha, eu acho que vai dar bem do certo. Não sei se ele acrescenta cor, se ele só... Ele é translúcido, não sei, né? Tem que ver a proposta dele. Mas eu acho que vai dar certo, tá? Eu pedi o mais claro que tinha, que é o porcelana. Mas mesmo assim ele tem um fundo mais amareladinho, eu acredito que vai dar certo, tá? Vamos pedir esse pó. Aí, de pedido de cliente, temos a Nica e Mestruz. É aqueles gel de creme massagiador. Pedido de cliente é o flor de algodão, palco perfumado. Essas tapas são muito boas, né? O pessoal encomenda bastante. Aí também, pedido de cliente, o trata e hidrata e esfolia 3 em 1. Esse é maravilhoso, eu uso também, gente. Perfeito, muito bom esse produto. Aí, o que temos aqui? Acho que aqui é o dourata também. Eu tô olhando aqui, tô olhando lá, porque esse cliente... Tô aproveitando pra fazer a abertura da caixa aqui. É, isso acho que é o dourata ainda. É. Aí, eles lançaram também um batom preenchedor com retinol. Também é da linha Viva Luxo, tá? Peguei um pra testar, tem várias cores disponíveis. Esse aqui é o... 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 Não sei. Acho que tá na embalagem. Ah, que lindo! Olha isso aqui. Faz coisa importada. Olha aqui que lindo. Gente, que luxo! Nude Classic. Olha, que aplicadorzão! Ai, que cheiroso, cheiro de baunilha. Não, mas a cor tá linda, né? Olha isso aqui, hein? Olha essa embalagem! Chique, gente. Meu Deus, que luxo! Que luxo! Aí, eu pedi um disfarce para fios brancos, a cor castanho. Mas, na verdade, eu não pedi pra disfarçar fios brancos. Eu pedi pra pintar a sobrancelha. Eu achei a cor bem bacana e é bem a cor que tava... Tava no negócio e a minha ideia é fazer isso aqui, ó. É pra pintar os pelinhos da sobrancelha, gente. Vamos ver se vai dar certo, tá? Porque se dá pra cabelo, deve dar pra sobrancelha também, né? Então, essa foi a ideia. Então, eu pedi esse produto aqui. Ele tava na promoção e eu tinha curiosidade em pedir, né? E o outro produto que eu tava muito curiosa, já da outra vez, que eu queria ter pedido e acabei não pedindo, e dessa vez tava na promoção e daí eu pedi, é a paleta multifuncional deles, tá? Eu tinha pedido uma paleta da... Já faz um tempinho, já acho que um ou dois anos. E não deu certo, gente. O iluminador não foi. As outras sombras até que deu bacana, deu pra esfumar. Fiz um olho bem bacana. Tem vídeo aqui no canal, tá? Qualquer coisa eu deixo linkado aqui pra vocês. E não deu, gente. Não rolou. O iluminador não pigmentava de jeito nenhum. Eu raspei. Eu peguei com algodão. Peguei com pincel. Peguei com o dedo. E nada fazia aquele iluminador aparecer na minha cara. Então, assim, eu desisti. Não gostei. Fiquei braba. Joguei até fora a paleta. Porque eu fiquei tão puta. Ainda cheguei a usar algumas sombras da paleta, né? Mas acabei jogando fora porque eu não gostei do produto. Não deu certo, tá? E, então, assim, eu pensei... Ah, eu vou dar mais uma chance, né? Ai, esta é a paleta, gente. Olha que linda. É a multifuncional, tá? Esses aqui são, pelo que eu tô entendendo, os iluminadores. Iluminadores, que são parecidos com o de Dona... Gente, esse rosa aqui tá muito parecido com o novo da abelha. Ah, já vou fazer comparação. Olha aqui. Talvez ele não tá um pouco mais claro aqui, mas ele é muito parecido. Esse aqui tende a parecer, mas o outro ele é mais escuro. Eu já visualizando aqui, tá? Mas é muito parecido. Aí aqui temos os tons de blush. Tem uns blush bem, assim, laranja. Que o pessoal curte bastante, né? Eu tenho muita cliente que é uma blush laranja, tá? Eu acho lindo rosa, mas tem muita gente que gosta de um laranja. E é difícil ter blush laranja em paleta, assim, multifuncional. E aqui temos, ó. E tem esses contornos aqui que eu achei bem parecidos um com o outro. Poderiam untar um pouquinho mais escuro, talvez, né? Um pouco mais neutro. Eles são tons mais quentes, pelo que eu tô percebendo aqui. E, ó, gente, tem espelho, ó. Tem um espelhão. É plástico, tá? Mas muito bacana, porque isso aqui você consegue fazer uma maquiagem com isso aqui, tá? Você consegue fazer olho, contorno. Você pode aplicar nos lábios. Então, assim, ela é bem multifuncional. E olha que embalagem linda! Nossa, eu amei! Aqui eu passei batalha. Que linda, gente! Olha que chique! Nossa, essas coleções... Espero que seja pigmentada, porque o meu medo... Parece que ela tem pigmentação, tá? Mas eu vou testar e eu trago pra vocês. Se vocês quiserem, já sabem, né? Coloquem aqui nos comentários, tá? Meu Deus, aqui não acaba nunca mais. Ah, daí tem pedidos aqui de cliente que pediu um kit da linha... Ah, veio assim, ó. É florale. Vem um sabonete em barra. Dois sabonetes em barra. E uma... Um Del Perfam feminino. Ó, esse kit aqui tava bem baratinho. E parece ser muito cheiroso. E daí é pedido de cliente, ó. Veio aqui o pedidinho dela, depois eu já aviso que chegou. E, gente, temos um brinde aqui, ó. Porque, assim, né? Como aqui eu moro em Santa Catarina, meu estado tem a questão do frete. Então, é cobrado, porque acaba sendo longe. Toda aquela questão do transporte e tudo. Então, pra cobrir esses gastos do frete, eles mandam um brinde voltado ao valor do frete. Então, tem esse brinde aqui que eu amei. Maravilhoso. Hidrata e restaura creme para tratamento cosmético dos pés. Gente, olha o potão. Ai, eu adoro esses cremes de pé da Dermopass. Eles são maravilhosos. Com certeza já vai pra uso, tá? Com certeza. Muito obrigada, Vitória Distribuidora. E era isso, tá, gente? Acabou. Glória, né? Porque, meu Deus do céu, parece que não acabava nunca mais. Esses são os pedidos, tá? Eu não sei se ainda vou conseguir fazer mais um pedido até fim do ano. Porque nós já estamos indo pra metade de novembro, praticamente, né? Então, eu acho que só se tiver muita coisa e dá pra me pedir, mas acho difícil, tá? Porque agora que a loucura começa no salão e, assim, eu quase não tenho tempo pra nada, é trabalhar, ir pra casa, comer, dormir, acordar e trabalhar. E, assim, vai a rotina até o Natal, tá? Praticamente. Então, eu acredito que do que eu tenho aqui, e fora o que eu tenho lá pra testar, que vocês já sabem, né? Vamos, aos poucos, usar o que a gente tem aqui, tá? Então, vocês já sabem. Dos produtos que eu mostrei aqui, tem bastante lançamento, tem bastante coisa diferenciada. Tem odorata, tem abelha rainha. Tem muita coisa de maquiagem aqui. Dá pra fazer comparações, dá pra fazer vídeos à parte. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, tá? Não garanto que eu vou conseguir fazer tudo ainda esse ano, né? Então, vocês já sabem, me perdoem, mas é o que tá tendo, tá? O que eu consegui montar e trazer pra vocês, eu vou fazendo, tá? Mas não prometo muita coisa, não, tá? É isso. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Já está acabando aqui o tempo do meu vídeo. Ficou um vídeo bem longo, tá? Mas esses eram os pedidos. Como eu falei, se vocês quiserem resenha, já coloquem aqui nos comentários, tá? Quero saber de vocês como é que tá as vendas ali de abelha rainha pra vocês. Se vocês compram direto do site, se vocês compram a revender, se vocês compram pra consumo próprio, coloquem aqui nos comentários que é uma curiosidade que eu tenho, tá? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante, tá? Se inscrever aqui no canal, tá? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!